Gente, na semana passada, né, quando o governador Reinaldo Zambuji esteve aqui em Três Lagoas, ele e o prefeito Ângelo Guerreiro anunciaram, né, a construção de um novo shopping popular aqui na cidade. Esse empreendimento será construído pela prefeitura em parceria com o governo do estado. E eu conversei com a presidente da associação do shopping popular aqui de Três Lagoas, a Alessandra Madia, que falou da expectativa para a construção desse novo espaço. Já é um sonho nosso, né, desde quando viemos para cá, um sonho de voltar para o centro, né. Então, assim, nós estamos muito felizes com essa ajuda do Ângelo Guerreiro, né, com esse projeto e estamos todo mundo na expectativa, ansiosos para a construção do nosso shopping. E vocês já viram o projeto? Como que vai ser? O que vocês acharam do novo local? Olha, ótimo, perfeito. Quando falou que a gente estaria junto com a feira, né, que seria um centro comercial, é maravilhoso. Eu acho que não poderia ter sido o lugar melhor. Aqui porque vocês não estão tendo aquela movimentação como tinha quando vocês ficavam ali na área central, Alessandra? Sim, quando nós viemos para cá, caiu muito movimento, aí depois veio a pandemia e aí foi só piorando. Então, a gente vê que o movimento para nós era bem melhor. Quantos comerciantes tem hoje aqui no shopping popular? Nós estamos em 110 lojistas hoje. A gente tem visto muitas lojinhas fechadas, né, Alessandra? Por quê? Sim, devido à pandemia, nós temos em torno de seis lojistas que não voltaram a trabalhar, né, e alguns também que não estão conseguindo buscar mercadoria, não estão conseguindo manter o seu comércio. Está difícil para o funcionamento aqui do shopping popular? Sim, muito, muito difícil para nós. Por que da dificuldade? A questão de movimento mesmo. Eu acho que a população está segurando o dinheiro, não tem dinheiro para estar gastando com esse tipo de mercadoria. Então, para nós, houve uma boa caída na questão do movimento para nós. A gente via sempre aqui lotado, hoje são poucas pessoas, né? Sim, hoje são poucas lojas abertas e pouco movimento de clientes. E a questão da mercadoria, da dificuldade para buscar o quê? A questão do dólar, a questão da pandemia mesmo? É, tudo depois dessa pandemia, tudo subiu. A questão de mercadorias também, tudo teve aumento, né? Então, está muito difícil da gente estar se mantendo. E vocês estão ficando abertos em qual horário aqui hoje? Olha, hoje a gente funciona de segunda a sábado, das 8 às 18. No domingo nós não estamos abrindo mais. E feriados até as duas. Por que vocês não abrem mais no domingo? Devido à pandemia mesmo, devido aos custos, né? Porque no domingo nós temos que pagar estagiários, faxineiras. Então, os custos, as despesas acabam não compensando para a gente trabalhar os domingos. E é que vocês estão adotando todas as medidas de biossegurança? Sim, todas. Para entrar, a fere a pressão, a temperatura, na verdade, álcool em gel? Isso, nós temos três portas abertas, né? De sete. Nós temos três abertas, onde tem estagiários na porta, com a utilização do aparelho para estar ferindo a temperatura e o álcool em gel. Agora, quem sabe, com esse novo local e passando essa pandemia, as coisas possam melhorar, né, Alessandra? Sim, é a nossa esperança, né? O que tem aí fortalecido a gente nessa esperança de estar indo para esse novo local e estar melhorando. Então, vamos lá.